E a gente já começa o programa da comunidade, trazendo notícias de trânsito pra você que está aí do outro lado. Um motociclista morreu na manhã de hoje, depois de colidir contra um micro-ônibus em uma rua do bairro Colônia Terra Nova. Foi na zona norte de Manaus. Um motociclista estava sem o capacete. Quem conta os detalhes é Gabriela Moreno. O acidente foi por volta das 6 horas da manhã. Segundo moradores, o micro-ônibus vinha pela rua das Pedreiras em alta velocidade. Foi quando o Evandro Paulo da Silva, de 34 anos, subia a avenida Manaus e se chocou contra o ônibus. No acidente, ele caiu ali naquela esquina. E segundo os populares, ele estava sem o capacete e ainda com sinais de vida minutos depois do acidente. Mas como o Samu demorou muito, ele não resistiu aos ferimentos. Ele era teu primo, então? De onde que ele estava vindo? Eu não sei de onde ele estava vindo. Estava em casa dormindo. Foram me chamar em casa. Agora eu morava aqui na esquina. Ele é de Alagoas. Agora eu estou aqui perdido. Eu estou aqui há pouco tempo. Também não conheço nada, minha linda. Tem que dar um jeito agora, levá-lo para o Nordeste, né? Evandro morava em uma casa da esquina da rua Manaus. E segundo um familiar, ele é natural de Alagoas. Alagoas. O corpo deve ser levado para lá. Que fatalidade! Muito obrigada, Gabriela Moreno, pelas notícias. Que fatalidade! Mas, mais uma vez, a gente reacende a obrigação, a obrigatoriedade do uso do capacete. O capacete salva vidas. O capacete salva a vida dos motociclistas, como o cinto de segurança salva a vida de quem está dentro dos carros, de quem está como passageiro ou como condutor dos veículos. Então, o uso do capacete, o uso do cinto de segurança, é para evitar notícias como estas que a gente está trazendo aqui, infelizmente. O homem era de Alagoas, estava morando com o primo, deve ter vindo aqui para o Amazonas, que é essa terra próspera, que a gente deu sorte de morar para poder tentar a vida, conseguir alguma coisa da vida. E, infelizmente, a família que mora em Alagoas vai receber o ente querido num caixão. Infelizmente, são os riscos do trânsito. A lei está aí, a legislação de trânsito está aí, obrigando a utilização de capacete, cinto de segurança, está aí para poder proteger a vida de quem está no nosso trânsito. Mas, infelizmente, quando a gente descumpre essa legislação, tem resultados fatais como esse que a gente está trazendo. 11 e 11, não acabou não, um motorista perdeu a direção do veículo em que ele dirigia, depois de passar numa poça de água. Foi lá no meio da Ponte Rio Negro e foi na tarde de sábado, aqui em Manaus. O motorista estava vindo no sentido Iranduba, Manaus. A vítima passa bem, ele não sofreu graves ferimentos, ele foi atendido pela viatura do Corpo de Bombeiros, que prestou os primeiros socorros. Mas olha só a situação, fim de semana com muita chuva, um fim de semana que foi tomado, inclusive vamos trazer ainda nessa edição do nosso programa, os desastres das chuvas, o que aconteceu na cidade por causa da forte chuva de ontem. Sábado, você está vendo aí uma poça d'água na ponte. Engraçado, só tinha água naquele lugar ali, o resto da via ali estava meio seca. Então eu não sei como é que vai ser conduzido isso aí. O motorista tem que ver se teve algum problema ali no projeto, tem que avaliar isso direitinho, constituir o advogado para ver essa responsabilidade. Ver se ele vinha em alta velocidade ou se não vinha em alta velocidade. O fato é que ele perdeu o controle depois de passar nessa poça d'água, bateu nas muretas de proteção ali da ponte e você está vendo aí o resultado. O airbag chegou a disparar, a gente vê pelas fotos, pelas imagens do interior do veículo, que o airbag chegou a disparar, os dois airbags, olha aí. Graças a Deus o motorista passa bem. Ele provavelmente estava com cinto de segurança. Vou dizer por quê. Porque tanto na ida quanto na volta tem muita fiscalização ali na ponte. Então os motoristas, eles têm o cuidado por medo da multa de usar o cinto de segurança. No dia em que nós usarmos os equipamentos de segurança, não por medo da multa, mas por medo da morte, aí sim todo mundo vai estar com cinto de segurança. Porque é inconcebível como acontece acidente nessa cidade. 11h12, um motorista perdeu o controle do carro quando desviou de uma moto. Foi na Avenida das Torres, na tarde do último sábado também. Fim de semana marcado por acidentes, viu? O veículo ficou parcialmente destruído depois de subir em uma calçada. Você vê aí as imagens do veículo, ele tentou desviar dessa motocicleta, acabou destruindo o carro, batendo o carro, como você está vendo aí. O acidente aconteceu no mesmo retorno em que morreu o campeão de jiu-jitsu, o Vladimir dos Reis Baia Neto, de 21 anos, em novembro de 2018. Ninguém ficou machucado, graças a Deus. Todos passam bem. Mas a gente vê mais um acidente de trânsito, muito buraco na via. E a gente está acompanhando aí, olha, não sei se de repente esse tentativa de desvio acabou batendo no buraco, acabou batendo na sarjeta, estava desatento, ninguém sabe. Só se sabe que mais um acidente de trânsito registrado. Acabou por aí? Volta aqui para mim, 11h13. Acabou por aí? Não, não acabou por aí. Teve mais acidente de trânsito no fim de semana? Dessa vez foi lá no Parque das Laranjeiras, também no sábado. Um motoqueiro ficou ferido depois de colidir com um carro no Parque das Laranjeiras, na zona centro-sul de Manaus. Você acompanha as imagens do momento em que os motoristas fizeram ali meio que uma proteção, esperando o atendimento do motociclista. Essas imagens foram fornecidas pela gente, pelos telespectadores do programa. Você vê o motoqueiro ali no chão, e aí foi bem na curva ali no Parque das Laranjeiras. Eu tenho a impressão que ele não sofreu ferimentos muito graves, porque ele está sentado, aguardando o atendimento. Pode ter quebrado uma perna? Pode, porque ele não conseguiu andar, e está todo mundo ali nas proximidades, ali ao redor do motociclista. Ainda bem que pelo visto, pelas imagens, respeitaram o condutor do carro. O carro estava lá, prestando socorro, ficou no local. Você está vendo aí que o motociclista está ali no local. Ainda bem que respeitaram. Gente, condutor de veículo não é crime, não é criminoso de alta periculosidade, não. Porque é impressionante como a população, ela cobra satisfações e cobra justiça em duas situações, né? Quando você vê um ladrão que consegue pegar e condutor de carro, de veículo, que atropela alguém na rua. Nenhum condutor atropela ninguém por querer. Infelizmente, são fatalidades que acontecem no trânsito. Se é culpa do condutor, se é culpa do atropelado, isso aí é uma coisa que tem que se discutir depois. Mas a gente está vendo aí que o motorista foi respeitado, pode prestar socorro à vítima, ou está lá para prestar socorro à vítima. Normalmente, os acidentes acontecem por falta de atenção. Às vezes, por falta de atenção do atropelado, daquela pessoa que está ferida. Aí a população acaba não prestando atenção nas circunstâncias do acidente, porque ninguém é perito técnico, ninguém é técnico em trânsito, ninguém é perito em trânsito. Chega do nada, vê o acidente, vê a pessoa jogada, não sabe se ela atravessou na hora errada, não sabe se descumpriu qualquer tipo de legislação ali, por isso ocasionou o acidente. Então, a gente tem que ter consciência, tem que ter um pouco de civilidade nesse momento. Já que não tem civilidade na hora de pegar o ladrão, vamos ter civilidade no condutor do carro, que o condutor do carro não é bandido de alta periclosidade para levar porrada no meio da rua, não. Vamos falar de chuva. Você viu aí que a gente trouxe várias informações, inclusive um dos carros, um carro acaplanou, perdeu o controle ali na ponte. Pois é, vários bairros da capital ficaram alagados em decorrência da forte chuva de ontem, do domingo, viu? Choveu praticamente o dia todo. Os comerciantes da feirinha do Eduardo Ribeiro tiveram prejuízos enormes. A gente acompanha agora. A chuva forte começou por volta de 5 da manhã. Nesse vídeo, é possível ver que algumas barracas da tradicional feirinha do Eduardo Ribeiro, no centro da cidade, foram atingidas pela água. Segundo este comerciante, todas as vezes que chove, o local alaga. Toda vez que chove, alaga. Desse jeito que vocês estão vendo. Agora está em pouco, alaga mais ainda. Segundo informações da Defesa Civil, a quantidade de chuva deste domingo foi de 25 milímetros só pela manhã. As áreas mais atingidas foram as zonas sul e centro-sul da capital, totalizando 47 milímetros de chuva. A chuva voltou a ficar forte logo perto do meio-dia. E algumas ruas da capital voltaram a ficar alagadas. Até as 4 horas da tarde, quando a chuva parou, o Instituto de Meteorologia informou que a quantidade de chuva na cidade passou de 25 para 44 milímetros. Ainda não está tão grave quanto no Rio de Janeiro. No Rio de Janeiro acaba com tudo. São Paulo acaba com tudo. A água invade, literalmente, a casa. Não fica com chuva. Casas e pontos comerciais, o que tiver pela frente, né? E não fica, como a gente está acompanhando aqui nas imagens, chuva no tornozelo. Não fica com chuva no tornozelo, não. A chuva vai bater no meio da perna. Nós trouxemos informações, eu acompanhei informações nos noticiários, na semana passada, que a chuva foi tão forte no Rio de Janeiro, que teve restaurante que tinha acabado de ser inaugurado, tinha uma semana de inauguração e estava destruído. Os carros perderam, os carros perderam ali o controle e acabaram entrando o casa dentro. Agora a gente está vendo uma situação que, obviamente, a gente está vendo os feirantes ali da Eduardo Ribeiro, uma rua que foi revitalizada, uma rua que foi reorganizada, uma rua que passou por toda uma reforma, ficou fechada para os turistas e fechada para as pessoas que moram aqui na nossa cidade. E, infelizmente, a gente está vendo aí, pode ser algum problema ali de nível, né? Porque a gente sabe que a rua tem que ser meio abaloada, assim, para poder a água escorrer para as laterais. Mas a gente vê um prejuízo enorme para quem estava na feirinha da Eduardo Ribeiro, gente que talvez trabalhe só naquele dia para poder pegar a renda, colaborar com a renda do mês inteiro. E a gente está vendo um sofrimento danado. Olha só, olha só, muita chuva e pode ser que essa chuva do fim de semana todo tenha ocasionado, também contribuído muito para os acidentes que a gente traz aqui no nosso programa nessa segunda-feira. Muitos acidentes, acidentes ocorreram pela cidade toda, muito prejuízo e muita água. E olha, vai chover ainda, nós estamos em fevereiro, né? Chove o que? Até abril? É isso, diretor? Vai chover até abril? Vamos abrir o olho aí, principalmente o pessoal que está com bueiro aí que transborda e tudo. Tem uma reportagem hoje do Vanderlei Modesto sobre isso, sobre um bairro da cidade que fica alagado toda vez que chove e entra, o bueiro transborda, está entupido e essa água podra, essa água suja toda vai para dentro das casas das pessoas. Então, a gente tem que rever toda essa forma de estrutura, essa estrutural, esse estrutural da rua para saber se realmente ela foi bem construída. Porque isso aqui é prova viva de que tem algum erro de projeto, viu? Porque vou te contar. 11,19. Olha só, um problema na subestação de energia elétrica do Hospital e Pronto Socorro Platão Araújo, na Zona Leste, deixou a unidade às escuras em Manaus, colocando em risco a vida dos pacientes. É o que a gente acompanha agora. A energia elétrica do Hospital e Pronto Socorro Platão Araújo oscilou bastante ao longo da madrugada deste sábado. No pior momento, a unidade ficou nas escuras por uma hora e meia. Sem energia, os consultórios, os médicos aqui todos, nos seus postos, trabalhando, sem energia, atendendo só os casos mais graves mesmo. Pela manhã, o problema se repetiu e a Suzã avaliou transferir pacientes da UTI para outras unidades. O engenheiro estava no local para tentar resolver o problema. O pai da Suelen está na unidade semi-intensiva, mas ela não consegue ter notícias dele e a guarda aflita pela solução do problema. O pai está respirando por aparelho, então eu estou aflita. Mas não tem muito o que fazer, né? Tem que esperar. A situação da irmã da Menaide é pior. Ela está na UTI, respirando com a ajuda de aparelhos. Sem ter energia, a preocupação é grande. Opa, né? Que a gente não sabe quando chegar aqui, ela está morta e ela está viva, né? Porque lá a gente depende disso, né? Eles dependem do oxigênio para ela, né? E aí a gente se preocupa, né? A gente ficava doidinha quando chegava aqui, que estava sentada ali, vinha um pouco e ia embora. Em nota, a Suzã informou que tomou conhecimento da falta de energia e adotou as providências para garantir o atendimento correto aos pacientes. Disse ainda que o gerador da unidade está funcionando e será providenciado mais geradores portáteis. Também em nota, a Eletrobras informou que foi um problema interno na subestação do hospital. Isso acarretou no rompimento dos fios na saída do alimentador. Olha, tem uma fiação lá na rua onde eu passo todo dia para vir trabalhar aqui no posto. Hoje eu não prestei atenção se ela já tinha sido consertada, mas é um cabo de alta tensão que está quase encostando no chão lá do posto e amarraram um saco plástico para a pessoa poder não se matar ali. É imprecedível que a Eletrobras, a Amazonas Energia, né? Avalie essas subestações, primeiro dos hospitais, que isso aí a gente está falando de vida. A gente não está falando só do desconforto de ficar sem ar-condicionado. Nós estamos falando de pessoas que estão monitoradas 24 horas dentro de uma UTI, correndo o risco de morrer. Então, nesses casos, é preciso imediatamente fazer uma revisão dessas subestações. A gente sabe que foi um fim de semana muito problemático, com muita chuva, com muitos raios, muitas descargas elétricas, o que pode ter ocasionado para a luz ter ido embora lá no Platão Araújo, ter dado problema na subestação. O Vitor Gouveia traz a informação de que tinha gerador. Esse gerador, ele atende essencialmente as pessoas que estão na UTI, correndo risco iminente de morte. E atende o resto do hospital, vai ser prejudicado sem luz elétrica, porque a gente viu nas imagens ali que estava escura, estava às escuras o hospital, né? Mas é imprescindível que se tome providências. Não pode o hospital ficar sem energia elétrica, isso aí é óbvio, eu não preciso nem estar aqui para dizer isso. Não pode. E mais uma vez a gente vê uma situação como essa aí, em que os hospitais acabam sofrendo pela necessidade desse cuidado geral, esse cuidado diário que a gente está vendo aí. E olha aí, mais um caso como esse. 11 horas e 22 minutos, a chuva ontem não trouxe prejuízo só para quem estava na rua, nem o hospital, nem nada disso não. Durante a chuva, a gente recebeu um vídeo de usuários do transporte coletivo denunciando as péssimas condições dos ônibus, principalmente da linha 715, da empresa Global. No vídeo, o usuário do bairro Jardim Mauá mostra a falta de higiene do coletivo e relata que por conta da sujeira, os passageiros sequer conseguem andar sentados nos coletivos. Eles andam em pé ali, olha isso. Olha aí, cheio de poeira. Olha só isso, gente. O que é isso? O que é isso? Ninguém podia sentar. Cheio de óleo, graxa. Falta de respeito com o usuário, né? Podia pelo menos passar um pano molhado, pedir para alguém passar um pano molhado rapidinho ali. Olha aí, vazando com goteira, né? Caindo água dentro do banco também, não dava para sentar. E depois a gente traz essa outra notícia aí, ó. No fim da tarde de ontem, um ônibus também da empresa Global, da linha 677, pegou fogo na Avenida Itaúba, no Jorge Teixeira, Zona Leste. Populares ajudaram o motorista a apagar o coletivo. Até o presente momento, nós ainda não recebemos nota da Global para informar para a gente quais são as providências que serão tomadas. Mas sabe o que a gente vê nesses dois ônibus aqui? O transporte coletivo de Manaus. Eu não sou mensageira da agonia. Em 2018, 2017, falei que ia entrar em colapso. 2018 foi um ano em que todos passaram a perreio por causa de greves dos motoristas e dos cobradores. Greves estas fundamentadas pelo não pagamento dos direitos trabalhistas deles. E a gente está vendo que o transporte coletivo não é só um problema de verba trabalhista. O transporte coletivo é um problema generalizado, é uma doença crônica que precisa ser curada. Então, se os empresários que hoje usam o transporte coletivo, que usam esse serviço, que fazem esse serviço, seu meio de vida, tem que dar mais atenção para os usuários, tem que cuidar dos usuários com mais carinho. Como é que colocam um ônibus imundo para trafegar pela cidade para pegar o usuário? Bancos de óleo, bancos de poeira. Você está vendo aí o usuário reclamando disso? Você chega, vai para o trabalho, está chegando ao trabalho todo imundo, porque não pode sequer sentar, tem que andar com um paninho, né? Tem que andar com um paninho na mão, com álcool, sei lá, alguma coisa lá, para poder limpar o local que você vai sentar. Absurdo. Isso é falta de cuidado com o usuário. Isso é tratar o usuário do transporte coletivo, que é o que paga o empregado, que é o que paga o empresário, ou melhor, que é que sustenta o empresário de forma sem nenhuma responsabilidade. Sem nenhuma responsabilidade. Isso aqui é uma vergonha. 11 horas e 25 minutos, você que está acompanhando o nosso programa da Comunidade, continua ligado com a gente. Quem vem agora aqui na nossa tela, diz, diretor. Deixa eu mandar um alô para todo mundo que está ligado com a gente no Facebook. Olá, você que está ligado com a gente pelo WhatsApp também, ligado no Facebook. Um grande beijo para vocês. Quero mandar um beijo especial para Augusto, Thiago, a Ádria, Maria dos Santos, o Ângelo Antônio, a Luziene, todo mundo ligado com a gente pelo Facebook. Obrigada, viu, pessoal? Obrigada, galera de fé, que está lá ligado com a gente, tendo audiência para o programa da Comunidade. 11 horas e 26, continuem ligado com a gente. Quem chega agora na tela para trazer uma super oferta é o Emerson Santos, no nosso Minuto Oferta. Oi, Márcia, muito bom dia. Bom dia para você, telespectador do programa da Comunidade. Uma semana de vitórias e conquistas para a sua vida. E eu estou aqui no Show dos Calçados. Quem tem preço tem tudo. Gente, olha só esse setor. Aí você diz assim, é 50, é 60, negativo, é 25 reais. É isso mesmo, Joilson? 25 reais? 25 reais na promoção. Alô, Márcia, bom dia para você, bom dia para você que está em casa, que está assistindo o programa nesse momento. Corra para o Show dos Calçados, que aqui a promoção vai de 50%, amigão. 50% geral, tá bom? É isso aí. Um abraço a todo o povo de Parintins, né, hein, povo? É, um abraço para a minha família, para a minha mãe que está me assistindo nesse momento. Como é o nome da sua mãe? Roseli. Dona Roseli, cadê o bodo assado, Dona Roseli? Vem comigo aqui, está todo mundo aproveitando, comprando e economizando. E os vendedores aqui, ó, estão te aguardando. Aquele aplauso legal! É, só falta você aqui, viu? Vem cá, deixa eu te mostrar também essa novidade, esse lançamento que chegou essa semana. É, os lançamentos moleca, sapato, tênis, de 74 por 37 reais e de 87 por 43 reais na promoção, tá bom? Olha aí, tem toda a numeração, olha os modelos aí, eu sei, tenho certeza absoluta que você diz assim, que sapato bonito! É isso mesmo, aqui no Show dos Calçados, na Avenida Grande Circular, para você vir fazer as suas compras e aproveitar e economizar. Temos esse outro modelo aqui também, na super oferta, não é isso? É, oferta de 94 por 47, de 77 por 38, tá bom? Para as meninas aí que gostam de sapatênis, a gente tem aqui, ó, as novidades que chegaram para a gente nessa semana, tá bom? É isso aí, corre para cá, está todo mundo te aguardando, os vendedores te aguardando para você fazer aquela compra especial. Eu tenho certeza que você quer e aqui você encontra o menor preço da cidade, é a metade do preço, a loja toda, é isso? É, a loja toda, meu amigo, com 50% de desconto. Só para avisar que a promoção só é aqui no Show dos Calçados, aqui da Avenida Grande Circular, entendeu? Os 10 anos de aniversário da loja, tá bom? De 10 anos e a gente está com essa liga promoção, tá bom? Maravilha, olha os modelos, olha o tamanho da loja, olha a quantidade, a variedade e economia. Tem sandálias aqui também para você vir aproveitar, comprar, eu sei que você está precisando, né, mano? Mano, vem para cá, mano, que aqui está barato demais, aqui na loja Show dos Calçados da Grande Circular, aqui na Zona Leste de Manaus, as meninas estão aí, ó, te esperando também para você fazer as suas compras. E para finalizar, vem cá, Thiago, deixa eu mostrar para você aqui, vamos mostrar esses sapatos aqui, ó, Jô Ilso, é para as crianças. É para as crianças, promoção, tá bom? Para a escola, entendeu? Para o dia a dia, é aí, ó. De R$80,00 por R$40,00, isso mesmo, de R$80,00 por R$40,00. Então, só falta você aqui, olha que unicórnio, olha só, meninas, piram, olha aí, olha esse aqui, ó, quanto é esse? Esse daqui está de R$102,00 por R$51,00. R$51,00? Olha aí, ó, olha aí, ó, é o de LED, olha que bacana, o que você está esperando? Corre para cá, Show dos Calçados, Grande Circular, aqui na Zona Leste de Manaus, e os meninos estão aqui, te esperando para você fazer bons negócios e ótimas compras. Boa semana e muitas vendas, viu? Boa semana, graças a Deus, a gente deseja a todos, né, que vêm aqui, ó, seja todos bem-vindos, com aquela oferta do Show dos Calçados, 50%, a loja inteira, amigão, mas só é aqui, ó, na Grande Circular, tá bom? É isso aí, então corre para cá, que é o menor preço, a variedade e economia. Volto contigo no estúdio, Márcia Lasmar. Obrigada aí, Márcia Sanzar, menina, ficam louca, não ficam não com esses tênis? Cada tênis mais bonito do que o outro, e a meninada fica doida, esses tênis de LED, e aqueles que tem rodinhas, que parecem patins, nunca aprendi a andar de patins, gente, se eu põe um tênis daquele, eu caio com toda certeza. Olha só, dá um horário diretor aqui na tela para mim, são 11 horas e 30 minutos, você que está acompanhando o programa, daqui a pouco o Emerson volta com outra dica, mas olha só que notícia grave que eu vou dar para você, uma notícia muito triste. Uma criança indígena morreu atropelada ontem, na estrada de São Gabriel da Cachoeira. A Meixa Piama traz os detalhes. Pois é, foi isso mesmo, o acidente foi na manhã deste domingo, na BR-307, que liga Manaus a São Gabriel da Cachoeira. O menino de 6 anos, identificado como José Arimatea Salustiano, morreu depois de ser atropelado por um táxi-lotação. Segundo informações de algumas testemunhas que estavam no local no momento do acidente, o menino atravessava a via quando foi surpreendido pelo veículo. O motorista do táxi está em estado grave depois do carro dele capotar várias vezes até bater em um barranco. Ele foi identificado como William Cardoso, de 25 anos, e foi encaminhado para um hospital do município de São Gabriel da Cachoeira. Até o momento, o estado dele de saúde ainda não foi divulgado. Eu volto com você ao estúdio. Obrigada, Meixa Piama. Olha só a situação que foi quando essa notícia chegou para a gente aqui. Ele desviou da criança, bateu na calçada, o carro capotou e atingiu a criança. Olha só que situação, parece cena daquele filme Premonição. Uma coisa inacreditável. Infelizmente, a criança acabou morrendo, ele acabou também em estado grave. Não sei se ele estava de cinto, acho que não estava, porque a gente está vendo ali o vidro quebrado. Não sei se ele foi cuspido para fora do carro. Mas mesmo de cinto, com as várias viradas do carro, acaba atingindo, porque o carro vai achatando e acaba atingindo também o motorista. Agora, a gente está vendo ali o braço de um militar. São Gabriel da Cachoeira é um município muito característico por muitos militares trabalharem lá, porque faz fronteira com outros países. E a gente acaba recebendo aqui, vendo a presença muito forte dos militares para garantir a autonomia do país, a soberania do país. E a gente está vendo que um dos atendimentos imediatos ali foi de um militar. A gente está vendo o braço dele ali. E é uma tragédia, uma verdadeira tragédia. São Gabriel da Cachoeira também é muito característica por ter muitos indígenas. É uma cidade do interior que é uma das primeiras cidades que sofre muito com a vazante dos rios e com a cheia dos rios, ou seja, sofrida, viu? É um município muito sofrido. E é destaque que a gente traz aqui. Infelizmente, a criança faleceu depois desse acidente gravíssimo que aconteceu em São Gabriel da Cachoeira. A gente segue monitorando a vida ali, monitorando o estado de saúde do condutor do táxi, táxi-lotação. Vamos para a Maués? Em Maués foi encontrado o corpo da cozinheira Sandra, que estava desaparecido depois que a embarcação que ela viajava virou. São 11 horas e 33 minutos. Quem traz os destaques é Tadeu Souza. Alô, Márcia! Alô, amigos do Agora! Uma boa semana a todos! Alô, meus amigos de Parintins! Um grande abraço aos parintinenses ligados no programa da comunidade para acompanhar todas as informações aqui da ilha Tubi da Barana. Em Maués, mais um naufrágio com vítima fatal. Uma senhora, uma cozinheira de prenome Sandra, essa senhora aqui, ela ficou presa dentro da embarcação, uma pequena embarcação que naufragou durante um forte temporal que caiu sobre a região. Aliás, está chovendo muito aqui na nossa região. E aí, aqui são as fotografias do barco naufragado. Foi na região, foi no rio Apocitaua. Um rio muito difícil, de nome difícil. Próximo, ali já é na área indígena da zona rural de Maués. E o corpo dela foi encontrado ontem e já foi sepultado em Maués. Vamos conferir informação na tela do Agora! O corpo da cozinheira de prenome Sandra, que estava desaparecido desde o naufrágio de uma pequena embarcação na zona rural de Maués, a 276 quilômetros de Manaus, próximo à aldeia de Ponta Alegre, já foi encontrado e sepultado em Maués no final da tarde de ontem. A pequena embarcação que a vítima viajava naufragou durante um forte temporal que desabou na região. Lamentável, triste, uma vida que se perde. E essa, mesmo que ela estivesse com o colete de salva-vidas, ela ficou presa dentro da embarcação. A marinha abriu um procedimento investigatório para apurar as causas do naufrágio e as causas da morte desta senhora que estava dentro desta embarcação. O outro assunto, a gente vai detalhar e trazer mais detalhes disso no Jornal em Tempo, é o porto de Parintios que está interditado. É que um barco paraense, o Ferribolt, ele colidiu com a balsa principal do porto, rompeu um elo de segurança, um elo de atracação das balsas, e a marinha achou por bem interditar o porto. Então está aqui o porto que está interditado e já estão trabalhando para solucionar esse problema. Mas essa interdição, Márcia, ela não causou transtornos porque as embarcações estão atracando, estão aportando nas laterais do porto, sem usar a balsa do sistema hidroviário aqui do porto de Parintios. Volto com você aí no estúdio, Márcia. 11 horas e 35 minutos, mais um acidente envolvendo vítima fatal nos nossos rios. Mais um acidente que a gente vê, infelizmente, a cozinheira Sandra, que morreu. Está aí a imagem dela, a gente tem a imagem mais recente dela, e ela infelizmente morreu. A pergunta que não quer calar, estava de colete? Aí eu não sei como é que funciona isso na cabeça das pessoas, porque são viagens longas nos nossos rios, não sei qual era essa viagem, como é que se deu essa viagem, como é que poderia ter se dado essa viagem ali, mas infelizmente mais uma vítima fatal desses nossos rios e desse trânsito que a gente está vendo aí, desse nosso rio e do que acontece aí com essas embarcações e que a gente vem trazendo exaustivamente nesses últimos dias. Não sei se é por causa de estar enchendo o rio de novo, ou não sei se é porque essa vazante deixa ali, faz com que as embarcações acabam batendo, acabam batendo em volumes de terra, em galhos, ou o que quer que aconteça. Sei que, gente, está demais. A gente tem visto muitos casos de naufrágios e muitos casos de vítimas que morrem afogadas e depois são recuperadas aí, infelizmente, só para a família enterrar. É uma tristeza o que está acontecendo. 11 horas e 37 minutos. Olha, o que a gente vai trazer para você agora. Na madrugada deste domingo, um casal assaltou um posto de gasolina no bairro Colônia Antônio Aleixo. Neste, presta atenção aí, você vê o momento em que o frentista está terminando de abastecer o veículo, vai botar ali, ó, o... Como é que é o nome desse negócio aí, Tony? Dessa pistolinha que põe a gasolina? O frentista colocou, a bomba é a bomba toda, né? Aí o dispara aí, esse negócio aí que dispara a gasolina, e aí a gente vê o motoqueiro, esse é o casal, viu, minha gente? Fazendo a volta ali no trânsito, olha aí. Está fazendo a volta, avaliando a situação. Pronto, vai abordar o frentista agora. Vai abordar, vai abordar e vai cometer o assalto. Olha aí, frentista desavisado, não fazia nem ideia que estava correndo perigo, não fazia nem ideia que estava se tratando de um assalto. Está aí, ó, passou o dinheiro, passou o que tinha no bolso, passou o que tinha no bolso e o casal correu. Colônia Antônio Aleixo, longe. Ali para as bandas ali de onde fica o Chapô Prevô, ali para onde fica ali a Casa do Caminho, ali, o Eripe diz, não foi, não é por ali? Quase uma hora da manhã, 10 horas do dia 10 de fevereiro, quase uma hora da manhã do dia 10 de fevereiro, e a gente vê o momento em que eles esperam o frentista terminar o abastecimento para poder fazer a volta. Agora o frentista, sei lá também, a pessoa está tão cansada, uma hora da manhã já deve ter trabalhado, sabe Deus, é de que hora? Não vai nem pensar, ó, olha o cara ali enrolando, olha ele enrolando. Aí ele faz de conta que vai colocar a moto ali, não coloca, deu outra volta e o frentista não prestando atenção, uma hora da manhã que aquilo ali podia ser um assalto, cansado, coitado também, né? Cansado. Aí tá aí, ele fez a abordagem, parou longe da bomba, ele vai abastecer? Parou longe da bomba. Vai perguntar quanto é que está o preço da gasolina? Não vai perguntar porque tem um totem enorme em todos os postos informando ali qual é o valor. E outra coisa também, né? O cara olha assim, ele pensa, quando o motoqueiro tá sozinho, ele pensa, pode ser um ladrão. Quando tá com dois, ixi, Maria, pronto, o de trás vai me roubar. Agora pensa uma mulher atrás, vai dar uma amenizada, né? Vai dizer que é um casal, tá voltando do trabalho, ou então tá... Sei lá, tem plantões aí que vão até, sabe Deus que hora, tem plantões aí no trabalho, com esse vestido, uma cor de roupa no trabalho, vão estar aqui dizendo, com esse vestido, voltou do namoro. Não voltou, não. Tava, era cometendo assalto, infelizmente, fazendo assalto ali no posto da colônia Antônio Aleixo, que fica ali pra banda da fábrica de cimento e tudo, né? Aí a mulher se preza a uma situação como essa. E olha, mulher é mais fácil de arrumar emprego que homem, né? Porque a pessoa se compadece com a situação, né? Ah, eu quero fazer diária. Dá pra fazer, aprender a fazer manicure. Dá pra... Se bem que manicure é difícil, né? Todo mundo sabe fazer não, viu? E a gente tá vendo a mulher, e a gente tá vendo a mulher, olha a mulher, olha a mulher, dando guarita pro bandido. Foram essas mulheres aí, essas mulheres... Traz a nota pra mim, diretor. Vamos falar logo da nota lá do fim de semana? Lá do da cadeia pública? Que é essa mulher aí que vai lá pro CDPM, né? Pro centro de atenção provisória, com droga lá na parte íntima, na coisa dela lá, né? Eu posso falar vagina nesse horário? Não posso não, né? Mas a gente é um nome científico, né? A gente pode dizer, genitália feminina. Essa mulher aí, esse tipo de mulher aí, que vai lá pra cadeia pública com droga nas partes íntimas, com carregador de celular nas partes íntimas, com celulares pequenos nas partes íntimas. Eu vou trazer ainda hoje, aqui no programa da comunidade, pra você que tem do outro lado, que além de um túnel encontrado lá no CDPM2, cinco pessoas foram presas no fim de semana, detidas no fim de semana, com drogas nas partes íntimas. Quase um quilo de droga foi preso. Então daqui a pouco a gente vai trazer pra você que tá aí do outro lado, essas informações. E olha aí, é essa mulher que faz isso. Essa mulher que faz isso. Isso aí não é mulher, isso aí não é mulher que é irmã, nem mãe, nem tia, não. Isso aí é namoro, é namoro. Tá envolvida com um cara, o cara é bandido, e ela diz, eu vou virar bandida também, porque o negócio é ser bandida. Que negócio ruim é esse que você tá fazendo da sua vida, viu? Que negócio ruim é esse que você tá fazendo da sua vida? E o frentista, coitado, tá indo embora. O frentista não sabe nem o que fazer. O frentista, o Tony, é o frentista cansado, uma hora da manhã. O frentista foi embora pra lá, acho que lá pra administração, pra tentar ligar pra alguém, dizer, olha, acabei de ser assaltado. sozinho, viu, Ivan? Eu não sei se tinha outro frentista fazendo... Eu não sei se o frentista, de repente, tava fazendo rodízio, se tinha alguém descansando, sei que trabalho é esse, né? Ou então ele foi embora e falou, olha, eu tô me demitindo agora, que eu escapei de ser morto, uma hora da manhã, tô aqui tentando trabalhar, ganhar o pão, e o bandido tá aqui pra me roubar. Levou a renda da hora, viu, o dono? Dono do posto. Levou a renda, pegou o dinheiro que tava no bolso do frentista, e ó, se pirulitou. E o cara do carro que escapou fedendo? O homem no carro, que tava lá abastecendo o veículo, que podia ter sido assaltado também por esses dois, né? Olha aí, ó, quem pega o dinheiro é a mulher, a mulher que vai lá pegar o dinheiro. A mulher que vai lá pegar o dinheiro. Aí eu pergunto, é amor, né? Acho que ela pensa que é amor. O cara tá metendo ela numa roubada, tá fazendo ela virar bandida, que ninguém faz ninguém, né? Eu vou mudar esse tom desse assunto? Que ninguém faz ninguém. A pessoa é bandida porque quer. Que ninguém vira bandido porque o outro se fez bandido. Só se é ingênuo. Só se a gente tá falando de criança. Não é o caso. A mulher já é parida, crescida, né? Já tá aí, ó, arrumando, já tá na calçada, na, 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 na calçada já, olha. Já tá ali na garupa de uma moto, ali passeando uma hora da manhã. É pessoa envolvida na criminalidade, infelizmente. Olha lá. É ela que pega o dinheiro. Cadê, Mãe? Olha aí, ó. É ela que pega o dinheiro. É ela que pega o dinheiro. O dinheiro podia tá fazendo uma diária e ganhando dinheiro honestamente. Coisa nenhuma. Coisa nenhuma. Ela tá praticando essa... Ela é a tesoureira. Ela é tesoureira dessa dupla, né? Dessa sociedade que os dois formaram aí. Ela é a tesoureira dessa sociedade. Ela é que é a tesoureira dessa sociedade. E aí a gente vê mais uma mulher envolvida na criminalidade. Mais uma pra estatística. Pra essa estatística triste que a gente vem trazendo aqui. Como se não baixasse toda a violência que a mulher já sofreu nesse mundo, agora ela resolveu se debandar pro lado da violência, infelizmente. 11 horas e 43 minutos. Vamos falar sobre a prisão de três pessoas envolvidas em uma associação criminosa especializada em roubos e furtos aqui na capital. Quem traz os detalhes é Gabriela Moreno, que fez a reportagem e mostra pra gente. Celulares, bolsas, carteiras e grande quantia em dinheiro foram apreendidos. O material é fruto de roubos e furtos praticados pelos suspeitos Muriel de Souza, Henderson Barroso e Wendel Linhares. Henderson e Muriel têm passagens pela polícia por roubos a caixas eletrônicos. Ainda segundo a polícia, Muriel passou três anos preso e utilizava a tornozeleira eletrônica que havia sido rompida. A gente vem acompanhando os passos dessa quadrilha. Por último, agora eles fizeram como vítima um secretário do Estado e causaram um prejuízo de mais de 35 mil reais contra ele. E da seguinte forma, subtraíram o cartão de crédito e de débito e passaram numa loja. O dono da loja que autorizou a venda deve prestar depoimento. O foco da quadrilha era os carros. Os furtos eram realizados por meio deste dispositivo, conhecido como Chapolin, que bloqueia a ação do alarme do carro. A polícia ainda informou que o grupo tinha passagem comprada só de ida para Fortaleza. Eles iriam ficar em Fortaleza praticando esse tipo de roubo, perdão, esse tipo de furto. E, segundo eles, iriam dar um tempo lá. Os suspeitos foram autuados em flagrante por furto qualificado e associação criminosa. O delegado cuidadoso fala roubo. Não, corrigiu. Furto é quando não tem violência. Você leva a coisa do outro e não é mediante violência. O roubo tem ali arma de... Por exemplo, o freitista. O freitista foi roubo. O que esse homem faz nos carros das pessoas foi furto, porque ele não encontra com a pessoa. Mas devia ser punido pela violência psicológica que causa na pessoa. Porque não tem coisa pior no mundo que você voltar para o seu carro e ver que o carro foi arrombado, ver que o carro foi roubado, abrir o carro sem nenhum vestido de arrombamento e ver que suas coisas não estão mais lá dentro. Eles iam só de ida para Fortaleza, iam levar tudo isso, mas a polícia estava no encalço e eles pensam que conseguem enganar a polícia. Só que não. Não conseguem enganar a polícia. Não conseguem enganar a polícia. Não tem jeito. A polícia vai chegar neles. Olha quantas coisas roubadas. Celulares, sapatos, bolsas, tornozeleira eletrônica rompida, carteira. Olha ali um monte de sapato de todas as lojas da cidade. Bolsa ali. A gente está vendo várias bolsas, vários modelos de bolsas. Dinheiro. Quanto de dinheiro que foi roubado? Quanto de dinheiro tinha ali, Davis? Tu sabe? Tu, Davis, que fez a reportagem? Ali tinha 35 mil reais. 35 mil reais ali nessa mesa aí. Eu acho que o cara está olhando para o dinheiro nessa hora. Esse ali, volta lá. Volta lá, volta lá a imagem. Volta aí, Gisele. Dá um jeito aí de volta. Esse aqui, ó. Esse aí ele está olhando para o dinheiro e falando assim, perdi, perdi. Perdi, Playboy. Já era. Está aí os três, ó. Os três, infelizmente, envolvidos numa organização criminosa especialista em roubos e assaltos e furtos na cidade. Não cometiam até onde se sabe furto mediante violência. Ninguém foi encontrar. É, de onde eles mesmo encontraram uma tornozeleira rompida. E eles parecem que já tinham passagem pela polícia. A gente está vendo aí as imagens, ó. E a gente está vendo mais uma vez aí a informação de que o crime não compensa. Estavam fazendo compra com vendedores. O vendedor tem que ter o maior cuidado do mundo para não vender um produto para alguém que está usando ilegalmente o cartão ou cheque ou o que quer que seja. A gente está vendo aí mais uma vez a atuação da polícia e o vendedor também é ouvido. Porque se o cabra chega lá e fala olha, eu quero levar 10 mil reais de mercadoria aqui da tua loja. O vendedor vai, meu Deus, bati minha meta. Bati a meta. Vou para o destaque do vendedor do ano. Mas desconfie. Desconfie porque a vida é ralada. A vida não é fácil. Se do nada aparece uma pessoa dessa querendo comprar 10 mil reais de produtos, mercadoria, dentro de uma loja de sapato, dentro de uma loja de carteiras, dentro de uma loja de tênis, por exemplo, desconfie. Avalie. Faça lá a pesquisa no SPC e Serasa. Vê se não tem algum tipo de reclamação já de roubo, alguma coisa assim. Porque olha aí o prejuízo que esses três deram em lojas aqui de Manaus. Iam para Fortaleza, iam tentar vender tudo em Fortaleza e iam cometer outros assaltos em Fortaleza. Fortaleza está em um estado precário. Nossa cidade, né, Ivan? Fortaleza, eu posso dizer que Fortaleza é a nossa cidade. Fortaleza é uma das cidades que eu mais gosto do mundo. O Ceará é maravilhoso. O Ceará é maravilhoso, mas está com o perigo nas ruas. Infelizmente, está com o perigo nas ruas. As pessoas estão descontroladas. A criminalidade tomou conta do Ceará, infelizmente. E eles iam para lá fazer festa lá em Fortaleza. Eles não iam para a praia, não. Eles iam cometer assalto lá no Ceará. Iam vender lá em Maraponga, no shopping de Maraponga. Maraponga é o município do Ceará e que vende muitas coisas para revendedora. Tem o shopping lá. Eles iam vender lá. Não iam, não. Porque lá as vendedoras, ó, são ligadas. Não vem para cá com esse teu produto aqui, objeto de crime, que a gente não vai comprar esse teu produto, não. Nós iam dar golpe de Chapolin lá no Ceará. Infelizmente, está aí, ó. Foram presos, foram tirados de circulação. Ainda bem. 11 horas e 49 minutos. Tem mais uma super dica do Emerson Santos no Minuto Oferta. Márcia, eu continuo na Zona Leste de Manaus agora. Sabe onde? Olha aí, ó. Castelinho Materiais de Construção, onde você compra de tudo. Eu falei de tudo. Está reformando a sua casa, está precisando de material para construção. Aqui você vai encontrar, viu? O menor preço da cidade. O atendimento é maravilhoso. Aqui, ó, muitas ofertas e promoções. Principalmente aqui, ó, para você que está reformando aí o seu banheiro e precisa de um conjunto, né? O espelho e pia. Olha esse kit aqui, ó. De 119,99. Isso mesmo. O espelho, mais a pia, a gavetinha aqui, ó. Para você colocar as suas coisas aí. De 119,99 no dinheiro, viu? Então, dá uma passadinha aqui, Castelinho Materiais de Construção, aqui na Avenida Grande Circo, lá na Zona Leste de Manaus. E aí você escolhe as cores, viu? Olha, escolhe as cores. Tem o preto, tem o branco, tem essas cores aqui para você comprar hoje. Segunda-feira é dia de compras, é dia de economia e também dia de sorteios. Isso mesmo. Você mandando um WhatsApp para o número 9 3 9 9 16 67. 9 9 3 9 9 16 67. Está em minhas mãos, já está chegando aqui. Eu quero saber de você. Você tem que responder. Qual é a loja que vende mais barato na região norte? Só uma dica. Castelinho Materiais de Construção. Você manda um WhatsApp agora, que daqui a pouquinho eu volto e quero saber quem é que vai ganhar R$ 100,00 em vale-compras. Meu amigo, é R$ 100,00 em vale-compras aqui do Castelinho Materiais de Construção. Os WhatsApps estão chegando aí, os números aí, estão chegando. Todo mundo participando. Agora vem cá que tem mais oferta, promoções e novidades para você. Cadê, meu senhor Santos? Está aqui. Olha só, essa promoção imperdível. Dá uma olhadinha nas cores que você vai encontrar o piso A a partir de R$ 13,99. Isso mesmo, R$ 13,99 no dinheiro. Sua cozinha precisa desse piso. Vamos tirar o vermelhão. Tem um vermelhão, né? Que você passa no chão, aí fica o pé todo vermelho. Vamos se libertar disso, né? Então vamos comprar piso. R$ 13,99 no dinheiro. Márcia, na sua casa antigamente tinha aquele piso vermelho? Tinha aquele piso que ficava o pé todo em um vermelhado, Márcia? Tinha? Volto contigo nos estúdios, Márcia. Olha, Emerson, esse sapatinho aí, quem gosta mesmo também é Ivan Nascimento, sapato colégial. O Ivan Nascimento chega aqui na TV de sapato colégial. Eu falo, Ivan, esse sapato é confortável, me deixa. Adoro esse sapato. 11 horas e 52 minutos. Daqui a pouco o Emerson Santos volta de lá do Castelinho Material de Construção pra dar R$ 100,00 em dinheiro. São R$ 100,00, papai. R$ 100,00 dá pra fazer muita coisa, viu, com R$ 100,00, viu? Dependendo das contas aí, dá pra pagar um bocado de contas, um bocado de carnê. Dá pra pagar um bocado de boleto. 11h52, olha só. Vamos trazer informações pra você, porque essas tragédias que acontecem aí no Brasil acabam abrindo os olhos dos estados, dos outros estados do nosso país, né? E isso não foi diferente aqui no estado do Amazonas. Depois da tragédia no centro de treinamento do Flamengo, no Rio de Janeiro, os olhos das autoridades se voltaram aos alojamentos de atletas em todo o Brasil. E aqui em Manaus, os atletas de alto rendimento da Vila Olímpica também estão expostos ao perigo e devido a diversos problemas, principalmente na estrutura. Alguns desses atletas dormem no chão. O hotel da Vila Olímpica de Manaus abriga atletas de várias cidades do Amazonas e até de outros estados. São jovens que trazem na bagagem o sonho de brilhar no esporte. Aqui é a casa de Davi da Luta Olímpica há cinco anos. No quarto, partilhado com mais três atletas, de Belém, de São Paulo, o ar-condicionado está nessas condições. Fios expostos, goteira, armários quebrados. As camas também estão danificadas. Alguns dormem no chão. Outros dividem a mesma cama na hora de dormir. Passagem e alimentação que não temos. Já faz um tempo que não temos. E é pouco investimento. Já foi melhor. Nos corredores, não há iluminação. Teto com infiltrações. A madeira está tomada de cupins. Nas escadas de acesso aos quartos só passa uma pessoa por vez. Metade ganhou essa rampa para cadeirantes, feita de compensado. Grandes atletas amazonenses que hoje brilham no esporte mundial, no esporte internacional, saíram aqui da Vila Olímpica de Manaus. Mas hoje, quartos, alojamentos, a cozinha que era compartilhada, praticamente sem condições de uso. Hoje aqui, nada de brilho. Na verdade, existe uma grande preocupação com as pessoas que ainda precisam morar aqui. O restaurante está assim, abandonado. A Secretaria Estadual de Esportes planeja fazer uma parceria público-privada para iniciar a reforma dos alojamentos. Nós estamos buscando parcerias público-privadas, não só com relação ao hotel, mas em várias áreas aqui da Vila Olímpica e dos outros espaços públicos pertencentes à Cegel e ao estado do Amazonas. Com relação ao hotel, nós estamos buscando alguns empresários, algumas empresas que estão adotando, vamos dizer assim, alguns quartos, alguns alojamentos, reformando para que os nossos atletas, principalmente do interior do estado do Amazonas, possam ser recebidos aqui na capital e no nosso espaço aqui do Setara da melhor maneira possível. Sobre o restaurante e cozinhas, ele disse que foi feito um chamamento para que alguma empresa possa assumir o local. A Vila inteira precisa de segurança e reforma. Na gestão do ex-governador Amazonino Mendes, nenhum serviço de reparo ocorreu no local. O governador Wilson Lima visitou o local no início do ano e constatou a precariedade de todo o complexo esportivo. Ele definiu a situação como o descaso de governos passados. Apesar dos riscos, medo e falta de apoio, o sonho de se tornar um atleta de ponta em qualquer modalidade segue firme na cabeça de muitos adolescentes, como é o caso deste jovem amazonense. Olha, é uma tristeza a gente ver isso. Em tempos onde a gente sempre comenta que é o esporte que salva, que tira os jovens da criminalidade, que faz com que esses jovens adquiram algumas virtudes que serão fundamentais para a vida profissional deles. Como, por exemplo, a disciplina, o trabalho em equipe, o trabalho em equipe, a pontualidade, porque o treinador não atrasa, não. O treinador está lá, olha, no horário certo para poder educar essa criançada, educar essa meninada, tirar essa meninada da vida triste que eles, por ventura, poderiam ter nas casas deles, do convívio com o traficante, porque infelizmente tem boca de fumo em qualquer lugar. Dentro da sua casa você encontra até familiares. Olha, isso aí é um perigo para dar incêndio. Volta essa imagem. Volta essa imagem. Um gatilho no ar condicionado. Um gatilho no ar condicionado. Olha só que situação. E sabe o que dá tristeza, a maior tristeza ainda da gente é ver o nosso esporte tratado desse jeito. Olha isso. Olha isso. Olha isso, gente. É ou não é um gatilho nesse ar condicionado? Que absurdo o esporte ser tratado desse jeito no nosso Amazonas? Um estado que recebeu a Copa do Mundo, um estado que recebeu os Jogos Olímpicos. E olha qual é o valor que a gente dá para os nossos esportes, para os nossos atletas. Como é que um atleta, como que um atleta tem uma alta performance? Como é que um atleta tem uma boa performance? Para poder brigar que impede igualdade com atletas de ponta do mundo inteiro. Olha isso. Olha o investimento que o Amazonas dá. Infelizmente, né? É uma tristeza a gente ver essa notícia, viu? É uma tristeza a gente ver uma notícia como essa e em momentos como esse, em pleno século XXI, e a gente vê o esporte ser tratado assim. Mas se a saúde está precária, se a saúde está precária, como é que vai se tratar do esporte se não tratar primeiro da saúde? 11h57. Olha só, deixa eu trazer para você aqui uma boa notícia, né? A gente adora quando recebe prestação de contas e quando recebe, quando vê que as reportagens que a gente faz têm algum retorno e retorno positivo para os nossos telespectadores. A dona Maria de Nazaré, a dona Maria de Nazaré ligou para a gente fazendo uma denúncia, reclamando, olha, me lembro bem dessa reportagem, a filha dela cuida dela e tudo, ela estava com problema nos dois joelhos, não conseguia andar direito, vivia só na muleta, estava acamada praticamente, desesperada, olha só, essa reportagem foi feita pelo Vanderlei Modesto, o homem do sapato azul foi em dezembro de 2018, a senhora estava praticamente ali sem conseguir andar, inválida, precisando de cirurgia no joelho. Cirurgia essa, cirurgia essa, cirurgia esta que era, o nome dela é Francisca Gomes, Francisca Gomes, acabou aqui, o diretor acabou de me corrigir. Cirurgia essa que era imprescindível para que ela pudesse voltar a andar, ela estava andando de muleta. E a dona Francisca, parece que tem uma boa notícia para a gente, volta aqui para mim, 11 horas e 59 minutos, oi dona Francisca, a senhora está me ouvindo? Alô? Alô? Oi dona Francisca, tudo bem com a senhora? Tudo bem. A senhora conseguiu fazer a cirurgia? Alô? Oi dona Francisca, está me ouvindo bem? A senhora conseguiu fazer a cirurgia? Consegui, graças a Deus, depois. Fez a cirurgia? Fui analisado ontem, me operei dia 9, e aí eu estou ligando para vocês para agradecer a produção, aí o programa. Que boa notícia essa que a senhora traz para a gente, a senhora conseguiu operar os dois joelhos ou operou só um? Aí eu fui operar só um, aí agora eu vou lutar pelo outro. Vai operar o outro joelho, né? Mas operou o que estava mais grave, né dona Francisca? Foi o mais grave, o que vai me prejudicar foi operado. Que bom dona Francisca, pela boa notícia, como é que está a sua filha que estava lá o tempo todo do lado cuidando da senhora? Pois é, ela agradeceu muito a vocês pela atenção, quero agradecer por tudo. Se não fosse você, eu não tinha alcançado esse objetivo. E bem dominar todos para cá que eu pelejava. Dona Francisca, a senhora está me ouvindo bem aí? Sim. A gente não fez mais do que a nossa obrigação que a gente está aqui é para isso, para reclamar e para ser chato. Mas não é aquele chato de chato de trabalho, é chato, chato mesmo. A gente agradece, a gente fez tudo. Muito obrigada por ter ligado para a gente para dizer para a senhora, para dizer que a senhora está bem, tá? Muito obrigada, viu dona Francisca? Meio dia, meio dia, é nessas horas que eu digo como vale a pena a gente trabalhar aqui no nosso Agora todos os dias, né? Nesses momentos é que a gente fica super feliz por trabalhar aqui todos os dias e fazer do Agora esse programa de realização e de fazer acontecer para o telespectador. É para isso que a gente trabalha todos os dias, é para isso que a gente está aqui todos os dias. Meio dia em ponto, eu vou mandar beijo, diretor. Quero mandar um beijo para a Alessandra, a Alessandra Taveira, Orinaldo Anjos, Alexandro Soares, Raimundo Martins, ah, o Simonides que assiste a gente todo dia do Japão. Simonides, um grande beijo, assiste a gente todo dia pelo Facebook e a Maria Santos também. Todos esses acompanhando a gente pelo Facebook. Simonides, acompanhando a gente lá do Japão. Simonides, obrigada pela audiência de sempre, viu? Mas você que tem do outro lado, continua ligado, a gente vai trazer o resultado da promoção lá do Castelinho no Minuto Oferta. Quem será que ganhou os 100 reais, hein? Minuto Oferta. É isso mesmo, Márcia! Eu continuo aqui no Castelinho Materiais de Construção, onde você encontra, gente, de tudo para a sua construção, o menor preço da cidade e, é claro, a facilidade e o atendimento também. Olha, já mandou a sua mensagem no WhatsApp aqui, ó. O povo está participando. O número é o 993991667. 993991667. 100 reais em Vale Compras. Não vale ligar. É mensagem, viu? É mensagem. Agora é o seguinte, olha só, piso, lançamento, revertimento aqui, ó, em 3D. O revertimento para a parede aí, ó, em 3D. Olha só que coisa maravilhosa, né? Novidade aqui no Castelinho, o material de construção que parcela suas compras em até 10 vezes sem juros. Partilha. Temos aqui também, olha os modelos aí, ó. Olha que maravilha. Eu queria um desse aqui, ó. Esse vermelho aqui, pra, né? Olha pra minha cozinha. O Thiago disse que não, que tem que ser o azul. Ó, tanto faz. Se é caprichoso ou garantido, tem aqui. Tem esses outros modelos aqui também, pra você comprar, aproveitar e economizar. Aqui, todos os dias, tem uma oferta especial pra você. Tem a facilidade e também o atendimento. Porque não é só a parte de construção, também tem a parte de acessórios pra sua casa. Olha as luminárias que você vai encontrar aqui. Cada modelo, um mais lindo do que o outro, tudo pro seu banheiro, pro seu quarto, pra sua sala. Tá construindo? Tá reformando? Você sabe que aqui é o menor preço. Precisa de tintas? Aqui também tem, viu? Tem o melhor atendimento e o precinho, ó. Ó, olha o precinho. Quase nada. Pra você, é claro, comprar e economizar. Tem as tampas aí pro vaso também. Olha que coisa linda que você vai encontrar aqui no Castelinho. Materiais de Construção. Tudo em um só lugar. Agora chegou a hora. Chegou o momento. Cadê, minha amiga? Cadê? Cadê? Eu quero saber aqui quem foi, né? Quem foi o ganhador? Cadê o papel, amiga? Cadê o papel? Eu quero saber quem foi o ganhador, né? Dessa promoção dos 100 reais em Vale Compra. Cadê o papelzinho? Vamos trazer aí com o nome, né? Eu estou aqui na zona leste de Manaus, na Avenida Grande Circular, atendendo aí, ó. A moça tá atendendo. Chegou! Chegou! Tcham, 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 tcham! Pra quem? Qual bairro será que vai? E pra quem vai? Esse Vale Compra de 100 reais aqui no Castelinho Materiais de Construção. Final do telefone? 3-3-5-7. 3-3-5-7. Parabéns! Ganhou 100 reais em Vale Compra aqui da loja Castelinho Materiais de Construção. Volto contigo nos estúdios, Márcia! Muito obrigada, Emerson Santos! Muito obrigada por mais essa notícia boa que você traz pra gente aí. Vamos pro intervalo rapidinho? A gente vai trazer notícias de Manacapuru. Lá em Manacapuru, um protesto tirou o sossego do município. Essas pessoas estão pleiteando pelas residências do programa Minha Casa Minha Vida que não foram entregues ainda pelo município de Manacapuru. A prefeitura chegou lá, a polícia foi lá, ou seja, foi um pega pra acertar que a gente vai ver depois do intervalo. Não sai daí, não. Vocês querem ter só acesso à residência de vocês, que é de direito, né? Isso é bom, né?